Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês o ciclo 11 de 2018 da revista Eudora. Então se você tem curiosidade, quer ver algum produto, eu vou mostrar aqui toda a revista hoje para vocês. Então já deixe o seu like, né? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e vídeo, né? Vamos ao vídeo. Então na capa sempre vem os lançamentos da revista do ciclo, né? E aí vamos lá. O lançamento é esse perfume aí, que é o Aurium Platinei. É muito cheiroso, vem um negocinho para sentir. Tem hidratante, perfume. Como só um lançamento, vem em promoção, né? De lançamento. Para a próxima página a gente tem o lançamento do batom, que é muito lindo, ó. É o batom metálico e o batom acetinado. Tá na promoção por 30 reais. Aí tem aqui também esse blush, ó. Blush, sombra, esmalte, lápis, lápis de olho, lápis de olho. Tudo que tá aí, ó. Tá tudo na promoção de lançamento. No próximo ciclo já vai tá mais caro. Aí aqui são as coisas nos outros perfumes que tem da Aurium. Aí aqui vem o índice, né? Para ser mais fácil. Eu vou passando e vocês vão olhando. Esse aí é o diva. Tem o diva normal, tem o diva por natureza. aqui são alguns creme para o corpo, perfume. Tem a promoção desse perfume aí também, ó. Aí são o Eudora Kissimmee, né? Que tem três tipos e os hidratantes de cada um. Aqui não sabe quem mora perto de mim assim, eu sou o representante Eudora, tá? Então se vocês quiserem é só entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. Esse aqui é maravilhoso, o Impression in Black é muito bom, masculino. Aqui tem alguns produtos masculinos. Aqui tem alguns produtos, o shampoo, o corpo, cuidados faciais. Várias coisas aí ó. Creme para barbear, gel de limpeza, pó de barba, shampoo, pote de modelador, gel, desodorante, sabonete, várias coisas. Esse daqui também vem com um cheirinho Esse aqui são perfumes São maravilhosos esses dois Esse aqui é um pouquinho mais fraco Mas esses dois são muito bons Pra quem gosta de fraco Esse aqui também é bom Aqui são desodorantes O que tá em promoção da vez é esse aqui Aqui são hidratantes Aqui tem mais hidratante Tem sabonete líquido Creme pras mãos Desodorante Então quem é conhecido Pode me mandar o whatsapp Pode entrar em contato comigo Pelas redes sociais Se quiser pedir algum produto Tá? Esse é o famoso lip tint Que por enquanto não tem Mas vai chegar É que a matéria-prima Pra fazer esse batom Ela vem do exterior Então até chegar Já pediram essa matéria-prima Mas até chegar na fábrica da Eudora Pra poder fabricar e ser distribuído Vai demorar um pouquinho Mas vai chegar Tá? Essa é a informação que a gente teve Aqui são produtos Pra tratamento Tratamento de sobrancelha Estão Praticamente todos em promoção Né? Alguns aí Em promoção E aí Sombras Paletas Máscara de cílios Base Vários produtos aí Pincéis Tem esses batons aqui Que é bem bonito Esses aí, ó Que saem bastante São bem vendidos Tem esses aqui Que são lançamentos Os batons em lápis Também são lançamento Tá no valor de 18 reais Tem o vermelho E esses dois tons aí, ó Nude e marrom estilo Esse aqui Que já é o conhecido Turbo Color Seus metálicos Brilho labial Aqui já são as máscaras De cílios Vários produtinhos, gente Tô passando E vocês vão Vão vendo aí Trocar de mão aqui Porque cansa, né? Esse aqui são os shampoos Agora, todo ciclo Eu vou fazer Esse tipo de vídeo Pra vocês, tá? Mostrando a revista Que aí Se vocês quiserem ver Tá aí a revista Todo ciclo Se tiver revista Vem revista nova Pra gente Eu vou tá Mostrando a vocês E aqui Chegamos no Final da revista Que é esse aqui Que tá em promoção Batom cremoso Por R$14,99 E acabou E aí Da promoção Shampoo da promoção É esse aí, ó Nutri Diamond Então foi esse o vídeo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Mostrando a revista Pra vocês Então se vocês gostaram Dê bastante like Aí, né? Compartilho esse vídeo Com os amigos Familiares de vocês Pra ajudar na divulgação Do canal E pode ser que interessa Os familiares E amigos de vocês, né? Então foi esse o vídeo Pessoal Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau